Uma das grandes heroínas da independência do Brasil se chama Maria Quitéria. Na época, era proibido as mulheres entrarem no exército, mas ela cortou seu cabelo e foi lutar nas batalhas mesmo assim. Descobriram a verdade, mas ela era tão importante que decidiram mantê-la no exército. Se inscreva no canal para que você possa acompanhar as novidades.